Olá pessoal tudo bem com vocês hoje a gente vai deixar as receitinhas de lado um pouquinho porque eu gostaria de falar para vocês a respeito da airfryer já que a gente tem usado bastante e que nos ajuda tanto mas que requer alguns cuidados gente porque acidentes domésticos acontecem são seis coisas que devemos ficar atentos e que eu vou tentar falar rápido porque senão o vídeo fica muito longo tá bom gente sexta coisa não impedir a circulação de ar no interior do forno então gente como é que funciona airfryer ela funciona por convecção térmica que é uma forma de propagação de calor que acontece nos líquidos ou gases então tem lá uma ventoinha lá em cima e uma resistência e a ventoinha ela dispersa o ar quente que o ar que a resistência esquentou esse ar ele tem que se distribuir de forma igual pela pelo interior inteiro do forno né se a gente impede a circulação de ar aí o calor vai ficar todo retido ali na ventoinha e é perigoso queimar o forno ou causar até uma explosão então mesmo que usemos as três grades aqui pode ver que elas são vazadas e não impede a circulação e a quinta coisa pessoal não acumular gordura no compartimento entre duas utilizações ou seja tem muitos alimentos que liberam gordura e essa gordura ela cai no piso ou tem um compartimento dentro da airfryer que é justamente para parar gordura é se a gente coloca água esse problema é um pouco amenizado né mas se não coloca entre um cozimento e outro aquela gordura que ficou seca lá embaixo ela pode exalar fumaça ou na pior na melhor das hipóteses é ficar um cheiro bem impregnado pela casa não cheiro desagradável por ser de comida mas um cheiro forte né então podemos evitar isso colocando água gordura mas o ideal é retirar gordura entre uma utilização e outra tá bom pessoal a quarta coisa gente ingredientes fracionados muito leves como por exemplo coco e queijo ralado né eu e para isso eu vou arriscar aqui um pouquinho a minha airfryer para mostrar para vocês o que que acontece vou colocar o coco lá e vocês vão ver que ele vai começar a voar lá dentro esse coco que voa ou queijo alguma outra coisa que seja bem fracionada ela vai parar lá no circuito lá em cima na resistência e causando cheiro de queimado até queimando mesmo a fritadeira olha tá vendo observa que o ar já começou a se movimentar lá e olha o coco voando lá dentro tá vendo gente então não é o ideal fazer isso nem com um pouco nem com queijo nem com outra coisa que que possa se dispersar com o ar número 3 gente não tocar no teto do interior tão pouco nas laterais do forno e isso é uma coisa gravíssima pessoal até por esquecimento a gente vai lá ver se o bolo tá assado a gente vai fazer o teste do palito e coloca a mão na resistência e olha a resistência aí coloquei o celular dentro do forno para vocês verem a resistência como a gente não tá vendo a resistência tudo bem colocar a mão no forno parece que não tem perigo né mas isso é uma coisa gravíssima gravíssima pessoal então nunca coloquem a mão dentro do forno vamos tentar lembrar isso aí tá bom gente o número 2 recipientes que ocupem todo o espaço interno do forno pessoal então é assim mesmo que a gente retire as três grades aqui no caso que a minha tem grade tem algumas tem gaveta né mesmo que a gente retire tudo e coloque lá um um recipiente que caiba direitinho entrou direitinho na na airfryer mas a gente vai cair aonde no mesmo caso que foi o primeiro que eu falei sobre o funcionamento da airfryer que é por convecção como que o ar vai circular se tá tudo obstruído né então isso pode fazer com que a airfryer esquente demais lá na resistência e cause o incêndio ou até mesmo uma explosão e a primeira coisa que gente é fazer churrasco dentro da máquina né os especialistas nos alertam que é um perigo muito grande esse porque o carvão ele não vai pegar fogo com a com a temperatura da airfryer porque a temperatura de ignição do carvão é 455 graus e a máquina só esquenta até 200 graus então esse risco não existe só pessoal que o pó do carvão não pode subir e causar um curto circuito na parte elétrica da máquina e isso pode causar um incêndio ou até uma explosão já pensou gente e o que era para ser uma coisa prazerosa acaba se tornando um pesadelo né pessoal então gente a fritadeira elétrica ela é maravilhosa e eu já tive várias eu só tampei a marca da minha por questões de direitos autorais mas eu recomendaria com toda tranquilidade porque é maravilhosa mas a gente tem que tomar alguns cuidados para que não ocorra acidente doméstico então gente eu achei que seria de utilidade passar essas informações mesmo porque já aconteceu algumas coisas comigo pessoal e para quem gostou do vídeo de hoje ainda não é inscrito no canal eu convido para quem se inscreva e deixa o like para gente poder sempre trazer receitinha nova aqui no canal tá bom pessoal e amanhã a gente se encontra e amanhã vem coisa boa por aí tá bom gente muito obrigada pela companhia e fiquem todos com Deus e aí a a a a a Legenda Adriana Zanotto